Cinco principais razões que fazem as pessoas permanecer em relacionamentos abusivos, independentemente da pessoa, claro, ter um traço, um transtorno de personalidade, da pessoa ser narcisista, da pessoa ser manipuladora. Mas essas cinco razões fazem a pessoa continuar numa relação que ela já entendeu que não está mais satisfazendo ela, uma relação que já desrespeita os limites dela e ainda assim ela continua se mantendo. E o pior, a quinta razão que eu vou mencionar nesse vídeo, ela vai aumentando conforme você se mantém na relação. Então, inclusive, quanto mais tempo você demora para tomar a decisão de procurar ajuda e de buscar separar, mais difícil vai ser por conta justamente desta quinta razão. A primeira razão é simplesmente o apego ao conforto da rotina ou mesmo da condição financeira. Muitas pessoas têm a crença, e infelizmente acaba sendo verdade em muitos momentos, que o processo do divórcio, o processo da separação vai custar muito para você. E de fato, a gente sabe, dependendo do regime, a pessoa tem um compartilhamento importante do patrimônio, em alguns casos a pessoa tem que ficar pagando pensão ainda, algum tipo de suporte, tem o custo com a questão legal, tem o processo burocrático, enfim. Se o casal tem uma relação razoavelmente colaborativa com a parte financeira, quando há um divórcio, há uma perda desse recurso que foi construído. A única forma de você economizar, de você lucrar em um divórcio, é quando você é a pessoa responsável por pagar todas as despesas do casal, e após o divórcio você não vai ter perda do seu patrimônio. Aí você está economizando. Mas do contrário, quando há uma troca entre ambos, ou mesmo quando você é a parte que paga todas as despesas de forma unilateral, mas ainda assim terá que dividir parte dos bens, parte do patrimônio, ainda assim há uma perda financeira importante no processo. Então essa é uma das razões que faz algumas pessoas permanecerem em relacionamentos que são disfuncionais. Nem preciso dizer que essa é uma distorção também, que pode se agravar com o tempo, porque mesmo que haja um prejuízo material, um prejuízo financeiro, a sua saúde mental vale mais do que isso. Então se você está em um estado de realmente abuso, de violência psicológica, de realmente sofrer coisas que vão acabando com a sua saúde mental, eu arriscaria dizer que em quase todos os casos vale a pena o prejuízo, a perda financeira. Mas evidentemente às vezes essa perda é muito significativa e muito injusta. Então cada pessoa faz uma avaliação individual nesse sentido. A segunda coisa é quando você investiu muito na relação. Essa é uma outra razão muito comum. Tem aquele chamado viés de custos irrecuperáveis. Depois que você investiu, investiu em um certo comportamento, investiu em um projeto, investiu em uma relação, você sente que quando para de investir, quando você interrompe aquele projeto, tudo aquilo que você investiu você perdeu. E de fato isso acontece em qualquer relacionamento. Se você investiu em uma relação, mesmo que seja o seu tempo, você passou seis meses com a pessoa, você passou um ano com a pessoa, passou dois anos com a pessoa, aqueles dois anos que você investiu de tempo, de energia, da sua atenção, da sua intimidade, da sua companhia, você não vai recuperar mais. Então algumas pessoas se apegam a esse viés, que é só uma forma deturpada de analisar esses dados, e acabam achando que como elas vão perder, por assim dizer, esse investimento que elas fizeram, então vale a pena continuar investindo, porque pelo menos elas podem obter, supostamente, algum tipo de retorno, ou o investimento vai valer a pena. Essa é uma outra distorção, claro, que mantém as pessoas em estado de sofrimento, mas que é importante observar. Quando a pessoa tem medo de estar perdendo aquilo que ela investiu, quase sempre tem uma distorção cognitiva aí que merece a nossa atenção. A terceira razão é simplesmente a dependência emocional. Então a gente pode encontrar a dependência emocional de vários nomes, pode estar associada a apego, apego emocional, apego inseguro, apego dependente, esquema de abandono. Tem várias formas de falar de um fenômeno parecido, mas é quando você cria uma dependência muito grande na pessoa e você tem uma ansiedade, tem um medo, tem pensamentos catastróficos por se imaginar longe dela. Inclusive, às vezes, essa terceira razão está associada direta ou indiretamente à quarta razão. Só que essa quarta razão é mais comum quando você se relaciona com pessoas que são manipuladoras ou que fizeram aquilo que, no senso comum, as pessoas chamam de love bombing no início da relação, que é justamente quando você permanece numa relação porque teme que não receberá o amor e a atenção especial que você acredita ter recebido durante alguns momentos da relação. E por que isso é normal e comum quando você se relaciona com uma pessoa manipuladora? Porque a pessoa que está te manipulando, no início da relação, ela cria essa manipulação, ela te faz parecer que ela é uma companhia perfeita e aquilo que ela entrega na relação para te manter apegado a ela é realmente muito especial. Só que não é coerente, não é genuíno, não é verdadeiro. Ela te dá uma atenção especial que ela não é capaz de manter, ela te trata de uma forma muito especial que ela não vai conseguir manter no futuro, ela vai se mostrar ao longo dos tempos uma pessoa hostil, crítica, manipuladora, possessiva, mas no início ela parece uma companhia agradável. E muitas pessoas se mantêm por isso, porque acham que aquilo que receberam de bom no início da relação, na verdade, era genuíno e elas podem voltar a receber aquilo. E ainda, se elas terminarem esse relacionamento do presente, elas não irão encontrar aquilo que supostamente era bom, aquilo que ela recebeu no início, em qualquer outra relação. Por isso, muitas pessoas se mantêm também. Agora, o quinto motivo, que é importante prestar atenção, ele vai aumentando conforme você permanece na relação, que é o sentimento de insegurança e o sentimento de desamparo para explorar o mundo sem a companhia daquela pessoa. E por que esse motivo, por que essa característica, ela aumenta com o passar do tempo? Porque uma das características do relacionamento abusivo é justamente ele enfraquecer a sua autoestima. Um dos efeitos, uma das consequências graves do relacionamento abusivo é o impacto na sua saúde mental. Então, quanto mais depressivo você estiver, quanto mais ansioso você estiver, quanto menos autoestima você tiver, quanto mais pensamentos de vulnerabilidade, de insegurança, de medo você tiver, mais difícil vai ser terminar uma relação. E, óbvio, quanto mais tempo você passa sendo exposto a manipulações, a críticas, a traições, a esse jogo emocional, mais você compromete a sua saúde mental e mais você tem esses sintomas todos que eu mencionei. Então, por isso, que permanecer muito tempo na relação faz você ter mais dificuldade ainda para terminar, porque você vai aumentando justamente a prevalência desses sintomas, a intensidade desses sintomas de autoestima baixa, de instabilidade emocional, de humor deprimido. E aí, a pessoa começa a ter pensamentos catastróficos em relação ao término. Mas, óbvio, né, gente, quanto antes buscar o suporte melhor, existem ferramentas, existem profissionais que estão aqui para te auxiliar, e se você está numa relação que ela se mostrou disfuncional, se mostrou abusiva, se mostrou diferente daquilo que você buscava, não tem por que você continuar investindo numa relação assim, não vai te fazer bem. E em alguns casos, nos casos em que a pessoa tem aí características importantes ou graves, isso pode, inclusive, comprometer a sua segurança. Você pode estar em risco de sofrer violência física, ou até, né, alguma coisa num nível muito grave. Então, quanto antes você buscar ajuda, quanto antes você colocar limites, quanto antes você terminar, melhor. Lembre-se disso e, por favor, comente se você já identificou em você alguma dessas características, qual é a dificuldade que você tem para lidar, porque eu posso gravar futuramente vídeos com estratégias específicas para cada uma dessas características. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.